Estou fazendo uma visita hoje ao Parrilha Pantaneira para saber quais são as novidades. Estou com a Patrícia e ela vai nos contar. Patrícia, me conta um pouco sobre o Parrilha e as novidades de agora. Bom, a gente está aí, né, nesse novo desafio, a gente está muito entusiasmado, né, com a casa, em levar para a população campograndense, sul-matogrossense, o que há de melhor na carne, né, o Parrilha Pantaneira, o território da carne. E para isso, né, uma grande novidade que a gente está trazendo agora um consultor especializado em carnes, que é o papa da carne aqui no Mato Grosso do Sul, que é o Arildo Flores. Então, o Arildo, ele está aqui dedicado em, desde a hora da compra da carne até a hora que a carne chega na mesa do cliente, para a gente dar uma suculência, o sabor ideal para a carne. Aliado a isso, essa técnica argentina maravilhosa, né, que é a Parrilha. E junto com isso, também a gente tem uma consultoria nutricional que está vindo para cuidar de toda a técnica de manuseamento do alimento, o balanço dele para até chegar na mesa do nosso cliente. Também nós temos aí esse ambiente maravilhoso, que ele vai de encontro com o nosso público mais exigente, né, que a gente tem aí no mercado. E... É verdade, e tudo de bom. E para acompanhar as delícias aqui do Parrilha, tem que ter uma boa carta de vinho, né? Nossa, a carta de vinhos está espetacular, deliciosa, só vindo mesmo para poder conferir, né? Quais são os dias de atendimento do Parrilha? Me conta que eu quero saber e todo mundo que está lá também está querendo. A gente está atendendo quinta, sexta e sábado no almoço e no jantar e no domingo no almoço. Então, o que você está esperando, meu jovem, de vir para cá e aproveitar as delícias do Parrilha Pantaneira? Tchau, boys.